bora 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 não mano foca foca foco eu quero mp aqui mano tá indo umas 12 tá bom se eu morrer que agora eu vou te ultrar mano vou ficar boladão tem mp aqui ó meu deus tem uma disposição de pico tucá tudo ruxando pico tucá e tá ruxando mesmo deitei um vou dentro da casa tem 710 nem aí tá um tiro um tiro um tiro deixa pra tu deixa pra tu mata 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 pico tucá vem cá doidão o maluco é brabo você tá garotinhando não vai morrer mas eu que cara me respeita respeita doidão não tem capa mano que susto que eu tomei com esse cara só tu o cara apareceu mostrando ela tava vindo de boca mano e tá aí tá aqui 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 aqui tá cheio de base a smg aqui mas tem um ué disse pode o mesmo eu tô pesquisando aí que chegou chegou a não tinha nem colete né que engraçado cara não tinha nada do descobera do primeiro esquadinho desse cara aí faz a magiquinha aí para ficar o cara lá em essa mira que eu nunca ouço por isso meu nome era bugado mora tá muito rápido tá melhor eu dei dois capô três capô foi puxar o chá mano 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 você é esqueleto tá vivo então tudo virou Fallen eu sou mensagem né tuzinho só as coisas mano meu brinaco tá atirando pro lado mano eu vou jogar essa partida inteira explosões que ios que ios já vi um doidão eu tenho um mais um mano abre pra mim mano abre pro B4K ele largou de capa ah mano BUM BUM tem cara aqui B4K tem cara aqui B4K B4K tuzei 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 chamando terra chamando opa tá onde cara em cima da casa tá em cima ai eita prela a mina o cara vai me ruxar aqui o cara saiu já atrás da cerca atrás da cerca tem um chegando agora tem um chegando agora tem um em cima aqui deitei tem um embaixo vai passar a escada subiu subiu tem um na cerca dei um meia sete no teu amigo ai é outro que subiu doido deitei deitei tem um embaixo vou finalizar o teu finalizei o cara o cara salva meu menino não deitei um deitei um só tem um em cima tem mais tem mais tem mais comigo não bota fé não vou dançar no pezinho dele tu ah mas vou morrer vou morrer porque tem um cara aqui mano deitei um ficaram comigo finalizei um tem um em cima tem um na cerca ai também tem dois aqui na cerca igual uns psicopatas por cima de mim olha o falha ai tropa te aguenta fica com medo não doidão já toma um QS tem cara aqui negativa eu sei olha o que eu tava falando que tava assim aqui olha o que eu tiro vai em baixo aonde? calma ai a gente pega essa P40 aqui pra o bagulho ficar louco vai em baixo onde tu? ai no gel kill mano já vi isso é o meu gel kill não 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 boneco não tem bruxa o torcinho ta roxando no cara o cara ta dando tiro em mim cara qual é teu problema parceiro? qual é teu problema doidão? não respeita a lenda doido eita open open a up também? não 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 é não pô é ilusão de ótica oh dropa tuas bala ai e pega o outro cara mano eu to jogando de up até agora porque que eu deveria te dar minhas up tem cara aqui na frente tem cara aqui na frente cara escola cara escola cara escola acho que o cara ta em cima da escola deixa falar também acho ai que isso mano o cara brotou do nada pô deixa a escuta não ele é bom tá oh tuas se tu quiser abrir mira pra matar ele eu deixo to aqui abrindo mira pra achando que tu vai abrir mira nem não baquizinho morre e eu fico vivo mano não ta em cima da escola não sabe onde ele ta? atrás da caixote atrás da caixote atrás da caixote ta ligado? oh cheguei acho que ta aqui atrás da caixa ta não ta não ta em cima da escola ta em cima da escola o cara é nerd mano você não conhece bora matar ele? ah to tranquilão ah to tranquilão mas vou ter te matado ele ó quatorze viva quatorze viva próximo parceiro to com 60 bala de AW meu parceiro vocês são os lindos manamo vocês tamo juntos cara ta de rampão tudo tem cara ai com o B4K tu indo lá salvar o B4K roubou meu kill cara eu sei agora vai morrer mano vai tem cara aqui Mano, por que rouba este meu esquivo, mano? Toma a bundinha Matou, matou, matou todo mundo Acabou, acabou Esse cara tá com barra de alfa, mano Morri Ai, não, manitozinho Mano, se eu morrer pra aquele cara que tava lá em cima sozinho Deixa eu botar Boa O B foi kill, tu Rouba lá, dá cá Aí chegou mais um lá, roubou o outro kill Vou chegar ali, viu Tá atrás da escola Tamo junto, mano E aquele cara que tava aqui na escola, mano? Deixa eu ver se é ele que tá aqui em mim Eu quero que parado Ah, tá Dei pra ficar a lenda da WN Vap Meu Deus Opa, 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 opa Tentou? Tentei nada, mano Então é isso, deixa eu botar a lenda da WN Ah, só faltava ele Ah Deixa eu botar o like Olha o vídeo, meu parceiro, mano Virei o novo Falle Virei o novo Falle Cara E aí Virei o novo Falle Virei o novo Falle Ser